Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te vir Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doivedeiro Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça de cada, as contas já perdi As terras tá sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te vir Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doivedeiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te vir Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doivedeiro Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça de cada, as contas já perdi As terras tá sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te vir Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doivedeiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te vir Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doivedeiro Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doivedeiro Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doivedeiro Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doivedeiro